Fala turma, beleza? Firme? Chegou esse módulo de comando aqui turma, MC04, isso aqui é de bitoneira Betoneira, até com medo de ligar isso aqui, que eu não sei, ah isso aqui deve ir no motor né Deve ir no motor, então acho que vai ter jeito de a gente testar isso aqui O cliente disse que não liga turma, parou de ligar, disse que fedeu, queimado Aí pela história do cliente, então eu já nem não testei não, já abri aqui ó Já desmontei aqui ó, já deu pra ver ó, esse relé de potência aqui ó, esturricado Modelo do relé HF165FD, relé de 30 amperes né Ah, eu vi isso aqui e já passei o orçamento, porque eu não vi mais, tipo assim, mais peça aqui Deixa eu pegar a chave certa, essa aqui é muito grande Eu não vi mais nenhuma peça aqui que, que entra em curto, entendeu? Que queima Sendo que esse negócio aqui é só pra controlar mesmo o motor né, o liga e desliga lá da bitoneira Então, eu nunca mexi com isso aqui não turma, mas eu acho que não é um bicho de sete cabeça né Aqui ó, eu já testei esse, esse, esqueci o nome agora, esse disjuntorzinho aqui ó Aí ó, ele tá funcionando, tô meio apavorado que eu tô cheio de serviço, cara Turma, ó, liga e desliga Tô muito cheio de serviço que eu já tô pensando, será que eu gravo, será que eu não gravo, será que eu gravo Mas eu tenho que gravar também né, turma, só trabalhar, só trabalhar aqui não dá certo não Gravar, porque aí já fica registrado os B.O. que a gente pega ó Aqui ó, aqui a gente tem que mais ou menos né, tentar imaginar o que que pode ter acontecido aqui pra ter fritado isso aqui Eu já peguei placa de, de geladeira que um amigo meu arrume As geladeiras me traz as placas pra mim reparar por aí Ela costuma dar solda fria assim, turma Dá solda fria e a gente fica usando o negócio Funciona e para, às vezes funciona, você dá um balançado Quer dizer, às vezes para de funcionar, a gente dá um balançado na máquina A máquina volta a funcionar, isso é característica de solda fria Aí como tem solda fria Assim ó, aí começa a dar faiscamento, entendeu? Aí começa a dar faiscamento, amperar sobe, começa a dar faiscamento Onde rebenta as trilhas assim E aquece o relê Eu tô indo nessa, nessa linha de pensamento Porque colocando a escala de diodo, a gente testa os diodos aqui em volta Ó, tô dando medida boa 500 para um lado, nada para o outro Tem que dar Esse resistorzinho aqui Esse tá escuro, mas creio que não tá queimado É por isso que eu tô indo aqui meio que na lógica Então os diodos não queimam Se os diodos não queimam Ó, eu acho que foi só uma Pode ser que o motor lá forçou, né turma Eu não sei, pode ser que o motor da bitoneira lá Tá com algum defeito e rebentou com o relê Ou Aqui também tá dando medida boa Ou é só o da fria Porque aqui pode ver que não deu nada Os resistorzinho aqui é tudo de 6R2 Não 68K 68K É tudo resistor de alto valor Resistor de alto valor não costuma queimar não Ó, 6,7K Eu tô enxergando direito Deixa eu ver Tá certo O código é 682 682 Então é isso mesmo 6K8 7K Vamos trocar esse relê Eu já fui no Já Fui no mercado ali E já comprei aqui Um sabonete Deu um sabonete aqui Sei lá, o que que é isso? Uma balinha Isso aqui Isso aqui não Ué, turma É uma balinha O povo mandar uma balinha Junto com o relê Será que eu fui pra esse negócio? Se for veneno E se não for Balinha Que diabo é isso? Eu vou experimentar Pera aí É balinha de uva Uva Oi, mas gente Eu nunca ganhei uma balinha Vou ler aqui mesmo Isso é balinha Ai, turma Eu não tô achando nada aqui não Mas o trem tem formato de balinha Chego de balinha Gosto de balinha Não é balinha mesmo, Léo Bala É, valeu Mandei pro papo Vamos trabalhar Gostei E comprei um relê Vamos montar esse relê Depois que tiver tudo pronto Eu vou Aí que eu vou tentar ligar isso aqui Eu não vou ligar Porque esse relê É só pecado não Lembrando que é um relê De quatro pinos Viu, turma Quatro pinos Vinte e quatro volts Trinta amperes Aqui usa Tem relê de seis pinos Aqui não fala com as pinos Mas aqui fala que é Vinte e quatro Trinta amperes É assim Peraí Que eu não tô achando jeito Pra pôr esse relê Tô doido Os pinos dele Tá aqui, ó Um, dois, três e quatro Bateu Deixa eu pôr o pé de solda Pra aquecer Pronto Aqui eu já passo O pé de solda aqui, ó E puxo com sugador Pra sair mais fácil Eu tenho que adicionar Estanho novo Em cima do estanho Velho Pra conseguir puxar Ele mais fácil Senão não vem não, hein Eu nem testei nada Eu só vi esse Esse chá moscada aqui Todo jeito Deve ter que trocar Talvez se Vamos fazer o teste, né Talvez se só Remendasse a trilha ali, ó Eu acho que funcionava A bobina é aonde? Daqui pra cá É, a bobina dele tá boa, né Acho que tem que fechar Daqui pra cá Deu 680 A bobina dele tá boa Tem que ver se ele tá Atracando Então aqueceu o lado Que é a traca aqui, ó Que eu acho que o pino A chapinha fica aqui, ó E chega 24 volts Ele fecha aqui Vamos testar Vamos testar, turma Tá com tempo Eu tô injetando Ó, 12 volts Não foi É 24, né Ele atracou com 22 volts Acostou aqui, ó Achei que era o relé explodindo Na minha mão É, ele tá ruim mesmo Ele tá tracado E não tá jogando pra cá Tá tracando Mas não tá ligando E nem desligando Nada Ó, isso aqui já tá funcionando Ó Tirou, desliga Colocou, liga Então o relé queimado Aqui só espirrou aqui No capacitor, né Na hora que eu for entregar Pro rapaz Tem que falar pra ele Tem que ter certeza Que o O motor da bitoneira lá Tá beleza Porque eu nunca vi estourar Relé assim, não Quem já tem mais Costumo que essas placas Me avisa aí, turma Se isso aqui é normal Esse tipo de BO Ou que o motor do cara lá Deve ter algum problema, hein O serviço aqui Tudo tem garantia E o cara vai Monta o negócio lá Estoura de novo Aí eu falo com o serviço Da gente que não presta Seu serviço não prestou Mané Ó Aqui já era Então vamos raspar isso aqui Só dar um terminal aqui Terminal grosso aqui Pegar o terminal de capacitor Esse aqui ó Fica aí Fica aí Capacitor Resistor Que a gente usa aqui Então sempre sobra, né Já vou pôr ali Eita Cuidado Que spring de solda Coloca ele mais ou menos aqui Aí já faz o terminal bom Lembra Você tem que aguentar Trinta amperes Se for Se for Colocar fio Tem que colocar um fio Que aguenta Trinta amperes Aí, viu Pronto Vou fazer uma limpezinha Aqui agora Pra gente já ligar Esse negócio Pra ver se vai Dar alguma coisa Aqui Aí ó Depois de tudo limpinho Já ficou até mais bonito A gente tava tudo preto Aqui a gente acha Que queimou tudo, né Quem olha pensa Nossa Pegou fogo Então não presta mais não Mas pelo meu conhecimento Aqui É só o relé Que foi Que atravessou o corvo, né Aqui não tem nenhum LED Aqui dentro Vou tirar as borras de solda Aqui não tem nenhum LED Na placa Nem nada Os resistor ali Aparentemente tá bom Mas é bom medir eles, né Já vou fechar E ligar Talvez Não sei se tem Talvez tem alguma luzinha Aqui nesse botão Acho que não Vem lá Vai saber se tá funcionando Hein, turma Como é Acho que Deva aparecer tensão Na saída do motor, né Eu tô testando Esse resistor Aqui, ó De valor baixo Pelas cores dele ali É 10R É 10R Isso mesmo Fecha tudo Já volto Quanto Vamos pôr fogo nesse negócio Sempre com a lâmpada Em série em mãos, né Caso ela acender forte Ela tá ferrada Liguei, né Com medo de morrer de choque Deixa eu pôr o multímetro ali Primeiro Que aí a gente vê se tá saindo Em tensão pro motor Pelo menos em curto Não tem nada em curto Aqui Pronto Já coloquei o multímetro Aqui, né Fase neutro Aqui é terra Aterramento E ali é o botão Esse aqui é o botão de emergência E aqui é o liga e desliga, né Relê tá batendo Ó Mas tensão aqui não tem Deixa eu mudar a escala Relê tá atracando Tec, tec Ó É que deve ser corrente alternada Mesmo o motor Mas não tá jogando, né Deixa eu ver aqui Essa chave aqui Normalmente fechada Ah, tá NF Então deixa eu apertar Essa chave aqui Aquela aqui, ó Ah não, ela tá fechada Apertada aqui Acho que é emergência, né Vamos testar com ela apertada Não sei Eu não sei Mas sempre É aprendizado Não, relê nem não atraca Aquela chave tava certa Vamos desmontar de novo Deve ter mais B.O. É, analisando aqui Não tô vendo nada errado, meu turma Fio verde aqui Que é a terra Tá ligado nessa placa Aqui Mas daqui Não tem ligação Com mais nada O fio azul Que é do motor É um do motor Já vem pra cá Vamos pôr Os dois já tá ligado E já vai lá Direto pra rede elétrica Né Um lado do motor Tá aqui, ó Um lado do motor Já tá ligado Direto na rede elétrica Beleza O outro lado do motor Tá ligado Num pino do relê Aquele pino que estourou Então quer dizer Que o outro lado da rede Tá no preto Parado aqui, ó Então tá parado aqui Quando o relê atraca Esses 220 Tem que vir pra cá Pro motor Então não sei Por que eu não tô detectando Porque os 220 Vem pro motor Né Pra cá Diodo Essas coisas Tá ok Porque o relê Tá ligando E desligando Quando eu aperto o botão Aqui, ó Tá ligado Porque aqui Pra você ver O outro lado, ó Os 220 Fica parado aqui Então ele vem Pra ir pra rede, ó Vem pelo esse fio preto Passa pelo esse disjuntor E vai pra rede Então não faz sentido De não tá chegando tensão No multímetro Só que eu tô medindo errado Se o relê tá fazendo barulho E tá atracando A gente mediu ele Só se eu soldei aqui Errado Eu ressoldei aqui Mas não tem nada errado Aqui não, turma Tem que aparecer 220 Nesse cabo Já testei continuidade Daqui pra cá Tá beleza? Eu devo tá Navaiando isso aqui Deixa eu testar de novo Acho que é Navaiada minha, turma Não sei se era o T Ou o que que era Aqui não, hein Vamos de novo Vamos de novo Medir Sem morrer de choque, ó Agora sim, ó Ligou Desligou Sei lá Se era essa chave Aqui, ó Que eu fiquei Batendo nela Voltou funcionando É isso aí, turma Funcionando, ó Ligo o motor Desligo o motor Foi só a troca Do relê O resto aqui Navaia é minha mesmo Vamos montar De novo Pode ser aqui também, ó Que eu não coloquei O multímetro Dentro do furinho Lá, tá vendo Coloquei ele só aqui De certo Ficou mais encaixado Agora eu coloquei As pontinhas Dentro do buraquinho Pode ser aqui também Visto que não tava Detectando a tensão De saída Então tem que pôr assim, ó Multímetro Com a ponta fininha Coloca lá E pronto Não é possível, tá? Mas essa profissão Aqui é assim mesmo Tem umas coisas Fácilho Que a gente passa batida Cabeça cheia De problema Liguei de novo O último teste Ó Bateu Já saiu lá Desligou É isso aí, turma Se gostou demais Essa dica Já deixa aquele Joia Se inscreve aí, turma Pra apoiar o canal aí E até o próximo Pepino Fui Show de bola